E a partir de agora, profissionais que trabalham em serviços essenciais terão prioridade para fazer os testes da Covid-19. Agora é lei. Profissionais considerados essenciais terão prioridade para fazer o teste da Covid-19 e sem pagar nada. O grupo é formado por aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19. São médicos e enfermeiros, motoristas de ambulância, quem trabalha na segurança pública como policiais e forças armadas e ainda cuidadores, trabalhadores funerários e de limpeza. A lei sancionada determina ainda que, além de arcar com os custos dos exames, o poder público e os empregadores privados também serão obrigados a oferecer de graça os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa. Tudo pela preservação da saúde e da vida. São medidas essenciais para manter esses profissionais em atividade, para manter esses profissionais motivados a continuar fazendo esse brilhante papel para a população brasileira. A Polícia Militar do Distrito Federal já realiza como medida preventiva cerca de 40 testes diários em seus funcionários. E foi assim que o sargento Hélito descobriu que ele e a família estavam contaminados. Saiu o meu resultado e atestou positivo, mas nós já estávamos em tratamento. A Polícia Militar do Distrito Federal já estávamos em tratamento de proteção de proteção de proteção de proteção.